Rindo, vou vivendo E ninguém sabe que existe Tanta tristeza dentro de mim Meus lábios vão sorrindo Minha dor vão disfarçando E ao mundo eu vou mentindo Só tenho em meu pensamento A tristeza que mora comigo Sua imagem, um só momento Esquecer eu não consigo Meu desgosto é profundo Minha dor ninguém vê Eu minto ao mundo Mas não a você Eu minto ao mundo Mas não a você Só tenho em meu pensamento A tristeza que mora comigo Sua imagem, um só momento Esquecer eu não consigo Meu desgosto é profundo Minha dor ninguém vê Eu minto ao mundo Mas não a você Eu minto ao mundo Mas não a você